Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que Ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos a cada dia, a cada passo, mais próximos da grande festa. Na festa da ascensão e logo após a festa de Pentecostes. A vinda do Espírito Santo, o paráclito, aquele que nos ajuda a seguir no caminho da estrada rumo ao céu. É Ele que nos encaminha. É Ele que nos dá vida. É Ele que nos dá ânimos. Olha, todos nós passaremos por tribulações. Desde o Papa até o fiel recém-batizado. Sempre teremos na nossa vida tribulações. Até os pagãos vivem tribulações. Mas, todo aquele que se aproxima de Cristo, por meio do Espírito Santo, esse é consolado. Esse é amparado. E assim estava acontecendo na igreja nascente. A igreja nascente é o Evangelho do Espírito. A condução do Espírito sobre os apóstolos. Era Deus agindo através de Paulo naquela comunidade. Chegando em Atenas, um lugar da razão, onde a razão era superior a Deus muitas vezes. Eles estavam prostrados acima das suas razões, dos seus entendimentos, dos seus estudos, da sua filosofia, das suas ciências. E que não é errado, porque a fé e a razão são como duas asas que nos encaminham para o céu. O problema é quando essas duas asas, uma está mais alta do que a outra. Quando colocamos a razão, o nosso entendimento, o nosso estudo, o nosso conhecimento humano acima da fé. Aí não somos atingidos pela graça do Senhor. É preciso desejar o Espírito Santo. É preciso querer o Espírito Santo. É isso que aconteceu ali com os apóstolos. Quando Paulo estava pregando para aqueles homens. Alguns se aproximaram de Deus através da pregação de Paulo, porque se deixaram ser tomados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que governa a nossa vida, meus irmãos. Ele sustenta a nossa igreja, sustenta a nossa existência. A sabedoria que sai da boca de Paulo, ela vem da parte de Deus. Paulo sem o Espírito Santo é apenas Saulo. Um homem qualquer que não é domado pelos seus sentimentos e ali feroz tenta massacrar os filhos de Deus até matar, perseguir. Não era isso que Saulo fazia? Antes da obra do Espírito na sua vida, quantos se levantam como inimigos da cruz nos tempos de hoje? Porque não tem uma experiência com Deus. Não tem uma experiência com o Espírito Santo. Não é batizado no Espírito Santo. Meus irmãos, aqui no Evangelho nós estamos vendo Jesus revelando para nós a trindade, o amor do Pai no Filho que se dá pelo Espírito Santo. Nós estamos vendo acontecer de que todo aquele que é tomado pelo Espírito da verdade. Esse não vai ser confundido. O Evangelho de hoje inicia dizendo que Jesus ainda tem muitas coisas a nos ensinar, mas nem sempre somos capazes de entender. Essas coisas que o Espírito tem para nos ensinar através de Jesus só virar através do batismo do Espírito Santo. Meus irmãos, não se iludam. É por isso que muitos cristãos desavisados que desconhecem a plena verdade às vezes não conseguem compreender coisas essenciais da fé como a Eucaristia. Porque eles não portam a plenitude da verdade do Espírito. Não conseguem entender a graça da Mãe Santíssima. Não conseguem entender a graça dos santos que são tomados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, e por que disso muitas vezes? O que ainda impede essas pessoas a entenderem os ensinamentos de Jesus? Às vezes a ignorância e aqui eu até aproveito porque a pregação de hoje que eu estou fazendo ela está baseada no livro que eu escrevi recentemente que a comunidade gentilmente foi me conduzindo a isso, me pedindo que fala sobre o segundo Pentecostes que a promessa é para vós e vossos filhos um itinerário espiritual numa vida no Espírito que nos leva para essa experiência com Deus que nos leva a sair dos impedimentos daquilo que não nos deixa ouvir o Senhor ser tomados pela sabedoria do céu. É esse itinerário que nós queremos fazer e aqui meus irmãos vai dizendo para nós que muitas vezes a ignorância o fechamento às coisas de Deus a falta de esperança o medo ele fecha a graça do Senhor em nós há incertezas que vamos colocando na vida a falta de fé e às vezes a prevalência da razão às vezes somos homens e mulheres de fé e começamos a trabalhar ou começamos a fazer faculdade e achamos que somos o tal mas na hora quando o calo aperta na hora que a água bate todo mundo uma hora recorre ao Senhor seja na alegria ou seja na dor eu me recordo quando estava ainda escrevendo o livro Deus me levou a muitas experiências com o Espírito Santo e uma delas uma senhora de Guarulhos a Helena ela entrou em contato comigo da escola Santa Clara e lá tinha um pai de um aluno que era médico era não é médico e ele ele amava muito seus filhos e ali ele tinha acabado junto com a sua esposa de conceber mais uma criança uma menina só que ele era um homem descrente por razões humanas por razões da ciência ele começou a cair na descrença acreditar demasiadamente na razão e esquecer da fé até que a Helena entrou em contato disse padre o senhor pode falar com esse pai que está desconsolado a filha dele já tomou vários remédios antibióticos e não sara já plonaram ela colocaram ela de barriga para baixo e tão pequena uma criança indefesa mas aquele homem estava lutando com as mãos humanas ele achava que com todo o respeito e carinho que temos com os nossos médicos que a voz de Deus para nós assim aprendemos com nosso pai fundador mas sabemos que chega uma hora que é Deus que entra em ação mas ele precisava fazer esse caminho de encontro com o senhor e ali começamos a conversar com ele e clamar o batismo do Espírito Santo sobre a vida dele meus irmãos por uma graça divina aquele homem se prostrou diante de Deus e recebeu a graça do batismo do Espírito Santo não demorou quando ele confessou a sua fé em Jesus não demorou muito para que a sua filha já tão pequena evangelizasse e convertesse o coração de um médico pai de um homem que achava que conhecia a sabedoria do mundo uma criança que ainda não falava uma criança que estava no meio da dor uma criança que estava diante da própria morte ela já estava evangelizando o seu pai e a sua mãe e o mais lindo ato que aquele homem pediu foi que logo em seguida que ela saísse do hospital ela fosse batizada e ela foi batizada e ele foi batizado e nasce ali uma grande família de Deus é por obra do Espírito Santo estamos sobre a graça do segundo Pentecostes essa promessa é para vós e para os vossos filhos se vós permanecesse fechado com o vosso coração não vai tomar essa graça para você peça nessa tarde a graça do Espírito Santo recorra ao Espírito só ele vai poder nos dar o ruá o sopro o nefes o ar que entra pela garganta o sopro de vida nova é ele que quer dar a você a sua família o ar de vida nova você que está descrente você que está desanimado você que está enfrentando uma grande tribulação Deus conhece a sua dor e a sua história mas não saia deste lugar sem ser batizado pela graça do Espírito Santo glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo arroz o amante e ao amante amante ou amante o amante eu